Com vocês! Lá do interior do mato, da caatinga, do roçado Eu quase não saio, eu quase não tenho amigos Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver Contrariado Posso ser de lá, na certa por isso mesmo Não gosto de cama mole, não sei como esse torresmo Eu quase não falo, eu quase não sei de nada Sou como rei desgarrada Nessa multidão boiada caminhando Aê! Eu quase não sei de nada Eu quase não sei de nada Lá do interior do mato, da caatinga, do roçado Eu quase não saio, eu quase não tenho amigos Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver Lá do interior do mato, da caatinga, do roçado Eu quase não sei de nada 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 Eu sou como rei desgarrada Nessa multidão boiada caminhando Aê! Aê! Vedra Veras!